Eu não sei o que lhe posso fazer, não sinto, mas tudo sonho por ele Não quero pegar as coisas que eu não tenho, não quero ninguém Me disseram que eu errei Mesmo que nada, desfaz sentido que eu esteja apenas me iludindo Eu não vou deixar em nada, me faz parar, eu não vou dizer Tirei nem tentar, fudir pra vou cantar, ou que eu posso reforçar Mesmo que nada, desfaz sentido que eu esteja apenas me iludindo Ainda temos tempo, tempo, faz problemas dos imédios, e se não há o que perder Ainda temos tempo, tempo, faz problemas dos imédios, e se não há o que perder Sente o certo, sou da verdade, uma curaça mais além da esquerda Sente o certo, sou da verdade, uma curaça mais além da esquerda Eu não sei o que lhe posso fazer, não sinto, mas em condições Não quero pegar as coisas que eu não tenho, não quero ninguém Me disseram que eu errei Mesmo que nada, desfaz sentido que eu esteja apenas me iludindo Eu não vou deixar em nada, me faz parar, eu não vou dizer Tirei nem tentar, fudir pra vou cantar, ou que eu posso reforçar Mesmo que nada, desfaz sentido que eu esteja apenas me iludindo Ainda temos tempo, tempo, faz problemas dos imédios, e se não há o que perder Ainda temos tempo, tempo, faz problemas dos imédios, e se não há o que perder Nem eu sei se toda a verdade, uma curaça mais além da esquerda Mesmo que eu esteja, toda a verdade, uma curaça mais além da esquerda Mesmo que eu esteja, toda a verdade, uma curaça mais além da esquerda Mas tudo o que tem tempo, 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 tempo e tempo